Olá, ser extraordinário! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo! Sinta-se extraordinariamente bem no agora! Olha eu aqui mais uma vez para darmos continuidade à leitura do livro Ho'oponopono e as constelações familiares! Hoje a gente vai adentrar numa parte muito legal deste livro, estamos nos encaminhando para o final dele já. Então, se você tiver alguma sugestão de algum livro que fale sobre o Ho'oponopono, deixe aqui nos comentários a sua sugestão para que a gente esteja sempre falando sobre o Ho'oponopono aqui no canal também. Essa ferramenta aqui é maravilhosa, não é mesmo? Então, se você tiver alguma sugestão de algum livro que eu ainda não li ou ainda não falei aqui no canal, deixe aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em receber sugestões. Também eu gostaria de te convidar a participar do grupo do Despertar Extraordinário que está lá no Telegram, onde a gente conversa, troca insights, a gente traz conteúdos sempre edificantes, a gente faz essa troca de energia muito gostosa que está acontecendo lá no grupo do Telegram. E também vai ser nesse grupo do Telegram que a gente vai dar as informações sobre a Jornada Água, que já está em desenvolvimento e está ficando sensacional. O link para entrar no grupo do Telegram está aqui na descrição do vídeo. Então é só clicar lá que o link vai te direcionar para o aplicativo do Telegram. Hoje nós vamos adentrar aqui na parte onde falaremos sobre os pais, os anciãos, os sábios e os mestres. E também vamos falar sobre os três eus. Vamos falar sobre a família interior. Provavelmente você já leu, já ouviu sobre isso no livro Limite Zero, eu falei sobre, sobre os três eus, que são quais? O Hany, o Uniripili e Almacua, o eu base, eu inferior e o eu superior. Nesse vídeo a gente vai falar só sobre o primeiro, que é o Uniripili, porque não vai dar tempo. Então, se você tem interesse em saber mais sobre o Uniripili, sobre a família interior, sobre os pais, os anciãos, os sábios e os mestres, fica aqui comigo e vamos mergulhar profundamente nesse trecho do livro. Maravilhoso! E a gente vai iniciar esse conteúdo falando sobre os pais, os anciãos, os sábios e os mestres. Qualquer pessoa obrigada a caminhar pela neve espessa, lá no Alasca, na Sibéria ou em outros lugares desse tipo, deve seguir os passos daqueles que caminharam à sua frente. Caso esteja sozinha e siga o seu próprio caminho, logo se verá presa em meio à neve. Do mesmo modo, as pessoas inteligentes seguem os passos dos seus mestres e percorrem as trilhas que eles já abriram. As pessoas que buscam o sucesso aconselham-se que façam o mesmo, ou seja, que façam o que outras pessoas de sucesso fizeram antes delas. Se quiser ser um chefe extraordinário, você deve aprender o seu ofício com os melhores cozinheiros. E se você quiser ser um bom cantor, você deve tomar lições com vocalistas de sucesso. No Ocidente, entretanto, nós temos o péssimo hábito de aprender com os outros, mas depois, em algum momento, criticarmos os nossos professores. Embora tenhamos aprendido com eles, não lhes devolvemos gratidão, mas sim a ridicularização por muitas das suas fraquezas. Na tradição oriental, é considerado deselegante, quando não, profunda estupidez, insultar os pais, os anciãos, os antepassados ou o professor. Pois ao fazer assim, nós nos privamos de todos os resultados positivos das coisas boas que eles fizeram. Nas tradições antigas, as pessoas seguiam os passos de seu mestre e só passavam a trilhar o próprio caminho quando chegassem ao fim do caminho anterior. Nesse ponto, a pessoa pede uma bênção. E, assim munida, une-se a linhagem ininterrupta de mestres que a precederam, a linhagem semelhante à dos antepassados. E aí ele leva adiante essas grandes realizações deles. Assim, na tradição oriental, o discípulo sempre deve demonstrar gratidão e respeito pelo mestre, independentemente de qualquer diferença de opinião, pois percebe que, até então, não teve de aprender nada por si mesmo. Recebeu todo o seu conhecimento pela caridade e boa vontade do mestre. As bênçãos e as habilidades que o mestre, o professor ou os anciãos e os pais podem transmitir a seus alunos e filhos são chamados de maná. Tudo isso envolve uma grande responsabilidade, porque o mestre deve provar a sinceridade do discípulo e este deve provar a competência do mestre. Olha só, os antigos havaianos não transmitiam muitas coisas materiais, de geração em geração, no máximo uma canoa e alguns objetos, mas transmitiam maná, habilidades particulares e força mental. Esse legado intangível vale muito mais do que bens materiais, porque é fácil perder a riqueza material, ao passo que, com os conhecimentos e as habilidades, é sempre possível fazer dinheiro. Os economistas falam do poder de ganho, ou capacidade de ganho, o poder de transmutar o conhecimento e a perícia em dinheiro vivo. As bênçãos recebidas dos antepassados são o segredo do quarto mandamento, de honrar pai e mãe, para que os seus dias sejam longos sobre a terra. É o único dos dez mandamentos que traz consigo um poder de cura garantido. Então, que a gente possa sempre agradecer, honrar, respeitar os nossos mestres, aqueles com quem a gente aprendeu. E eu sugiro que você também pare um pouquinho, pause o vídeo aqui, e traga à sua mente todos os mestres que você teve a sua vida, e agradeça-os de coração. Se você já não acompanha mais esses mestres, apenas perceba e honre o quão importante eles foram na sua jornada evolutiva, na sua jornada de expansão de consciência, porque é muito importante honrar os nossos mestres. E agora, a gente vai adentrar na primeira parte dos três eus, que é a família interior. A psicologia da runa contém um modelo semelhante às noções ocidentais de subconsciência, consciência e supraconsciência. Consciência é aquele estado de vigília, não é mesmo? Consciente, subconsciente, inconsciente. No runa, fala-se dos três eus. O eu inferior, o nirripili, o eu intermediário, o rani, e o eu superior, a uma cua. Essa tríade representa uma família interior, e, da mesma maneira, a pessoa é capaz de seguir o seu próprio caminho com confiança e contentamento quando tem um bom relacionamento com os pais. Assim também, o caráter e a mente da pessoa estão em equilíbrio quando a família interior estiver em harmonia. É como diria um metafísico, o que está dentro é igual ao que está fora. Eu vou deixar aqui em cima o link para você escutar o trecho do livro Limite Zero, onde é explicado bem detalhadamente essas três partes do eu. E também no curso de Filosofia Runa, que estão com as inscrições fechadas para essa turma no momento, a gente ainda não sabe quando a gente vai abrir, mas a gente também explica muito detalhadamente cada uma dessas três partes mais do que uma vez ao longo do curso. Então, se você quer compreender profundamente cada uma das partes e saber como lidar com elas, adentra aqui no meu site e se inscreva na lista para ser avisado quando as inscrições estiverem abertas. Então, a gente vai começar falando sobre o Uniripili, o eu inferior, o subconsciente, a criança interior. Já falei várias vezes aqui nas lives que estão lá na plataforma agora, já falei em outros vídeos também sobre essas partes da nossa consciência, e hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre Uniripili, a criança interior. Uniripili é o eu inferior, é o nosso subconsciente. Tem uma autoridade intrínseca que funciona independentemente e não exige um controle consciente. Na Runa, esse ser é chamado de criança interior ou filho interior. Segundo a tradição da Runa, o eu inferior tem três funções. Armazenar os dados, que é o aspecto impessoal. Gerenciar o banco de dados, que é o aspecto pessoal. E regular as funções corpóreas inconscientes, que é o quê? Os batimentos cardíacos, a respiração, a pressão arterial, enfim. Essas coisas que acontecem de forma inconsciente. Uniripili armazena todas as memórias conscientes e inconscientes também. E todas as memórias ancestrais, na forma de programação genética e memória celular. Como numa biblioteca gigantesca, todas as memórias da sua vida e das suas vidas anteriores, todos os fragmentos de registros ancestrais do seu masculino e feminino, todas as crenças, a decisão e os traumas de infância, estão cuidadosamente armazenados e rotulados como bons e maus. Além disso, o eu inferior é capaz de acessar o campo morfogenético e o inconsciente coletivo. O bibliotecário é chamado de criança interior. A expressão uniripili é formada por três palavras que nos dizem muito sobre as peculiaridades psicológicas do subconsciente. U é a representação de um ser independente, a criança interior. Ela administra todas as suas funções corpóreas sem a nossa intervenção consciente. A gente não precisa pensar, agora eu preciso que meu coração bata, agora eu preciso que os meus rins funcionem. A gente não precisa pensar. Esse ser, essa criança interior, age dia e noite. É o servo perfeito. Só que, ao mesmo tempo, é imprevisível e é difícil de domar. Os seus poderes são imensos. E quem ganhou a sua confiança é capaz de realizar praticamente qualquer coisa. A palavra nirri, a gente já viu o u, agora nirri. A palavra nirri indica que nossa criança interior, ela tem medo da punição. E por isso, às vezes ela se recusa a cumprir as suas funções. Nirri também significa saco preto. E nos mostra quanto os sentimentos de culpa, certos complexos e as suas causas, que são as memórias inconscientes, padrões e programações ancestrais, podem estar ocultos no fundo do nosso ser. É claro que tudo isso acontece com o intuito de nos proteger de dores ulteriores. As experiências traumáticas estão, na maioria dos casos, ligadas a fortes sentimentos de culpa. E até as vítimas de crimes violentos e as crianças que sofreram abuso sexual, muitas vezes se sentem parcialmente irresponsáveis pelo que aconteceu. Em nossa cultura, muita gente criou o hábito de acreditar que, 1. É culpada de algo desde o nascimento. E 2. Quem é culpado merece castigo. Isso é um coquetel psicológico extremamente venenoso. Todo terapeuta, e eu me incluo aqui, sabe o quanto é catastrófico simplesmente pôr pra fora todo o conteúdo desse saco preto e só depois pensar em como esses detritos podem ser recolhidos. Em vez disso, tudo o que podemos fazer é lentamente procurar ganhar confiança da nossa criança interior e depois tratar desses assuntos dentro de um espaço seguro. É só quando alcançamos o sucesso num assunto que nós podemos passar para o assunto seguinte. Essa técnica é chamada de marrique, descascar uma cebola. A gente vai tirando as cascas da cebola. Traduzida, a palavra pile significa grudar em, ou aderir. Assim, como uma criança pequena que gruda na mãe sempre que quer saber e aprender as coisas, o eu inferior se apega ao urrane, que é o nosso eu intermediário. Tudo o que o eu intermediário diz ou pensa sobre si mesmo e sobre os outros, aquele diálogo interior que fica na mente, é encarado como verdade pelo nosso eu inferior. Seu eu consciente é responsável por identificar a verdade e ele escolhe quais verdades podem penetrar nas profundezas do subconsciente, formando assim uma imagem de você mesmo e do mundo. Você, o eu intermediário, é quem determina quais rótulos estarão afixados em suas memórias. As coisas nas quais você acredita lá no fundo do seu coração, o subconsciente, são as coisas que você passa a esperar que aconteçam, e que, em decorrência disso, passa a perceber também no ambiente exterior. Trata-se de um condicionamento neurológico simples, que a ciência do cérebro já conhece há mais de 40 anos. Os que só pensam em preto e branco só têm uma opção para ser feliz. Então, une e repilhe a nossa criança interior. A gente precisa cuidar dela, né? A gente vai falar mais no próximo vídeo sobre o Rani, que é o nosso eu intermediário, também a chamada conhecida como mãe, como sendo uma boa mãe. Nós devemos cuidar da nossa criança interior. Então, o Rani deve sempre cuidar de une e repilhe. Deve sempre manter une e repilhe segura, confortável, em segurança, e se sentindo bem para trazer à tona aquilo que precisa ser purificado. Uma boa mãe deve cuidar da sua filha. O Rani deve cuidar de une e repilhe. E a gente vai falar sobre o Rani no próximo vídeo, porque, senão, vai ficar muito longo esse vídeo, e eu sei que muitas pessoas preferem vídeos menos longos. Então, eu espero que você tenha gostado, que você tenha refrescado aí a sua memória acerca de une e repilhe, a nossa criança interior. Vou deixar aqui os links que estão relacionados à criança interior, essas partes do eu, caso você queira verificar e aprender mais sobre isso. Por isso que eu acho legal trazer vários conteúdos sobre Roponopono, porque assim a gente traz várias informações e sempre acrescenta algo a mais, não é mesmo? Por exemplo, a gente nunca tinha falado sobre o Nihie ou Pili separadamente. Então, esse livro trouxe o significado dessas partes, né? Que U é a representação de um ser independente, a nossa criança interior. Nihie significa que a criança interior tem medo da punição, né? E aí se recusa a cumprir as funções dela. E Pili significa grudarem ou aderir, como uma criança agarra a mãe. Então, é sempre muito legal, sempre agrega. Se você conhece algum outro livro de Roponopono que fale sobre isso, deixe aqui nos comentários que eu vou ficar bastante feliz com a sua sugestão. Espero que você tenha gostado. Fica aqui mais uma vez o convite para você entrar no nosso grupo do Telegram para trocar informações e se conectar com pessoas que têm o mesmo pensamento que você ou que ressoa mais com você para que você possa externalizar todos os processos, todos os conhecimentos que vêm até você, que muitas vezes você não se sente confortável ou não tem a oportunidade de compartilhar com as pessoas ao seu entorno. Então, os links estão todos na descrição. Aqui estão os vídeos, as narrações para você ouvir. E eu gostaria que nesse momento você sentisse aí a minha mais profunda. Gratidão por sua presença, por sua existência, por estar aqui se aprimorando, cada vez mais expandindo a sua consciência e permitindo que a sua centelha divina te guie pelos melhores caminhos. A gente vai se falando nos próximos vídeos. E tchau!